Mano, eu tô tão nervoso, mano, tão nervoso, com tanto ódio no coração, eu tô tão puto, mano, que eu acabei, mano, cortando a minha cara aqui e essa porra não para de sangrar. E aí é o seguinte, vamos com a cara sangrando mesmo, porque se eu for esperar parar de sangrar, por mais uma noite aqui na minha vida, eu vou ficar aqui até três horas da manhã trabalhando e eu vou ter que acordar amanhã às seis da manhã pra trabalhar. Então, mano, vocês me desculpem, mas vamos com a cara sangrando. E eu vou limpando aqui, vamos que vamos. Paseado, é o seguinte, como de costume aí no canal, primeiramente a gente fala do jogo, eu vou soltar as notas individuais e no final fazer uma reflexão sobre o jogo. Falando do jogo, Bahia 3, Santos 0 e só não foi mais sabe lá porquê. Primeiro tempo, o adversário criou duas chances de gol. Uma, o Tassiano chutou pra fora e a outra, a gente deu sorte, porque, mano, o adversário saiu na cara do goleiro e aí, meu irmão, chutou pra fora. O bandeirinha, pum. Porém, certamente, este lance seria validado. E neste lance, já comentar com vocês, o Kaique, ele sai pra marcar no meio. Alguém precisa fazer a troca com o Kaique. Às vezes, ele vai marcar muito no meio de campo e acaba deixando um buraco. Alguém precisa ensinar pro menino. Mas só que eu já falei várias vezes aqui, que, mano, esses meninos aí estão sozinhos. Eles estão tendo que aprender na raça, na unha. Porque não tem ninguém pra chegar aí e falar pro menino fazer uma troca. O Kaique não tem que ir lá no meio de campo marcar e deixar um buraco nas águas, não. Mas isso é coisa da gente acertar, é detalhe. E o Alisson tem que chegar lá e conversar com ele. Falar, Kaique, não. Grita aqui no meu ouvido, vamos fazer a troca. Você não pode marcar no meio de campo. Porque senão, rapaziada, a gente já deveria ter tomado um a zero no jogo, no primeiro tempo. A gente ia descer pro vestiário com um a zero. Mas, enfim. Um primeiro tempo muito pobre, o Santos criou uma oportunidade. O Marinho chutou, o goleiro fez uma boa defesa. Muito pobre, mano, para um time da grandeza do Santos Futebol Clube. O Santos sem objetividade nenhuma. Trocando passes, inclusive... Olha, rapaziada. Tivemos uma experiência terrível com o Ariel Roland. A gente tentando encaixar esse sistema de posse de bola. O Diniz precisa entender que, cara, ele precisa avaliar o trabalho do argentino. Que não deu certo. E aí, cara, começar a repensar um pouco sobre esse trabalho da posse de bola. Não estou aqui, mano, pedindo a cabeça do treinador, não. E também, mano, na moral, não é culpa do nosso time. É algo que não está encaixando e a gente vai ter que buscar uma alternativa. E aí, olha o seguinte, mano. Terminou o primeiro tempo. E aí, eu não sei o que foi conversado dentro deste vestiário. Mas eu acho que quando esses caras chegam lá embaixo... Rapaziada. Tinha um monte de travesseiro. Esses caras deitaram, tiraram o cochilo de 10 minutos e depois subiram, voltaram. Que sono, mano. Que sono. Um jogo, cara. Um jogo de estreia no Campeonato Brasileiro. A gente, cara, a gente tomar três gols. Três, mano. Em menos de 10 minutos, cara. Porra, mano. Vocês vão me matar, mano. Vocês vão me matar. E na moral, mano, olha. Vamos falar desses gols aí pra vocês. Primeiro gol, um erro grotesco, bizonho. Algo que na moral, mano. O Pará me erra, mano. Me erra no lance. Me dá uma furada ridícula. E ainda cobra. Ele tava cobrando pra alguém consertar o cocô que ele fez. Olha, sinceramente, cara. Eu queria entender o porquê que tem jogador no clube com cadeira cativa como titular. Se não está jogando bem, se está errando todo jogo, porque o Pará tá errando todo jogo, porra. Todo jogo o Pará erra. E aí é titular absoluto com a faixa de capitão? Porra, me ajuda aí, cara. Se tá errando, vai pro banco, mano. Tem que ir pro banco. O Santos é muito, mas muito maior do que a liderança do Pará. Do que a liderança de qualquer um aí. Tá errando, banco? Porra, mano. Vamos falar do segundo gol. Mais um gol que a gente deu. Menino Caíque errou um passe no meio. E aí, fatal. Estilo do Diniz. Mas não vou criticar o treinador. Vou dar um tempo pra ele. Vou dar um tempo. Mas só que é o seguinte, mano. Estamos pegando os nossos meninos e a gente tá queimando. Porque o Caíque é o seguinte. O Caíque é um jogador que tem ótimo passe. Mas só que são passes quando ele está lá atrás. Agora, mano. O Caíque tentaram alguns passes ali. Não se desfazer da bola. Cara, quando eu tiver apertado, isso aí tem dedo do treinador e precisa ser corrigido. Vamos falar aqui do terceiro gol. Que a gente já fala há dois anos. São dois. Não é dois dias. São dois. Toda bola que vai, ninguém tira. Ninguém sabe marcar. Não existe um padrão. Não existe um posicionamento. Não existe porra nenhuma. E a gente fica aqui, mano. Falando todo pós-jogo. Porque a gente tá tomando gol de cabeça. Todo jogo a gente toma gol de cabeça. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Vocês vão me matar do coração, porra. Porra. É profissional aí. Todo mundo profissional. Tem que trabalhar a deficiência. Já falei aqui várias vezes, mano. Porra, me ajuda, cara. Vocês vão me matar, caralho. Mano, vocês me desculpem. Eu me exceder, mas eu não tô aguentando mais, mano. Não tô aguentando mais. Eu sei que a gente pode jogar muito mais do que esse jogo que a gente fez aí. Eu sei disso. Mas só que a gente, a gente não tá jogando. A gente não tá pegando e trabalhando as nossas deficiências. Porra, mano. Se for desse jeito aí, coloca eu lá na beira do campo, caralho. Pra ficar gritando, coloca eu lá. Eu vou ficar gritando. Ganhando 500 pau. Caralho, mano. A gente precisa de padrão. A gente precisa de um estilo de jogo vencedor. Se não vai dar certo esse estilo da posse de bola, a gente precisa buscar uma nova alternativa. Mas o que não dá, mano, é ver um futebol desse daí. Não dá. Não tem como, cara. Não tem como. E agora é o seguinte. Eu vou soltar aqui as notas individuais. Começando pelo João Paulo. Tomou três gols. Goleiro de time grande não pode tomar três gols, mano. Então, anota pro João hoje. Por mais que a gente saiba que os gols aí, mano, não foi culpa dele. A gente sabe. Mas, cara, tem que pegar. Pelo menos uma bola tem que pegar. Deixar aqui uma nota dois pro João. Porque, na moral, com o pé está com muita dificuldade. Precisa treinar. Se treinar, 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 vai melhorar. Mas a gente sabe. É um grande goleiro. Mas hoje, mano, hoje... Geralmente, né? É porque a gente também está acostumado com o João fazendo milagres todo jogo. E não era pra ser assim, né, cara? Mas, enfim. Nota dois pro João. Pará, nota menos mil. Essa é a nota do Pará. Vamos falar da nossa azar. Na minha opinião, o Kaique não fez um bom jogo. Nota um para o Kaique. Nota um porque eu sei que ele pode dar mais. Errou, mano. Errou. E, ó, na moral, precisa trabalhar pra não errar mais. Porque senão, mano, vai ficar pra trás, não. E é um jogador que, porra, mano, é uma joia. A gente só precisa lapidar. Mas ninguém, mano, ninguém faz esse trabalho, mano. Ninguém. Ninguém ajuda os meninos aí a evoluir. Ninguém. Simplesmente eles entram nas covas do leão. E aí, mano, larga lá. E seja o que Deus quiser. Então, deixar aqui uma nota um para o Kaique. Que é um jogador que erra pouco. Então, deixar aqui uma nota um pra ele melhorar. Porque precisa melhorar. Vamos falar do Felipe e Jonathan. Novamente, deu espaço. Não sei se, de repente, pode ser por causa do estilo do treinador. Do estilo de jogo. Mas está dando muito espaço. Inclusive, as jogadas, mano, saem por ali. Apesar, né, que a gente sabe que também, desta vez, não foi um erro grotesco individual. Não. Mas deixa aqui uma nota dois para o Felipe e Jonathan. Posta mais, mano. A situação está difícil. Sobe pouco. Que aí, mano, na moral. Não precisa aparecer lá em cima toda hora. Não, mano. Esquece. Posta. A situação está difícil. Vamos falar do Alisson. O Alisson, hoje não foi bem, mano. Não foi bem. Não deu aquele certo dinamismo. E é o seguinte. O Alisson, ele vai muito bem na marcação. Já no estilo do Diniz, vai ficar complicado para ele jogar. Porque a todo momento a bola tem que estar passando ali no pé do Alisson. E o Alisson não é um grande passador. Ele é um grande marcador. Então, cara. Ele vai ter que trabalhar bastante. Se ele quiser manter a sua titularidade no Santos Futebol Clube. Então, deixa aqui uma nota 3 para o Alisson. 3 porque, na moral, eu o admiro demais. Então, deixa aqui uma nota 3. Vamos falar agora do Giamota. O Giam na moral só tocou para trás, mano. Aquelas bolas longas que ele estava há 3, 4 jogos aí soltando. Nada. Então, hoje, nota 1 para o Giam. Vamos falar do Pirani. O Pirani também não foi bem no jogo. Não aparecia, não armava. Acho que um pouco nervoso dentro da partida. Inclusive, acho que o time inteiro perdeu a concentração depois daquele erro bizonho do Pará. Galera, perdeu a concentração ali. Então, deixa aqui uma nota 4 para o Pirani. Porque tentou, mano. Até o último minuto, ele correndo tentando. Mas só que nada estava dando certo. E jogar mal, normal jogar mal. Mas é o seguinte, precisa seguir e evoluir. Vamos falar do nosso ataque. O Marinho, cara, muito caçado em campo. Até tentou. Mas só que... Acredita, né, mano? Nesse tempo todo aí, o cara afastado, fica difícil, né, mano? Acho que vai ganhar um ritmo aí, jogo a jogo. Mas ele estava tentando ali, sofrendo muitas faltas. Inclusive, tentando bater. Soltar algumas finalizações ali. Soltou errado, mas pelo menos tentou, cara. Então, deixar aqui para o Marinho, uma nota 5. E agora vamos falar do Caio. Eu já falei várias vezes aqui, mano. Se a gente não tem o meia para municiar, o centroavante sempre passará em branco. Sempre, mano. Sempre. Por isso que eu tinha vindo aqui, cara. Estava soltando para vocês uma ideia quente sobre o ganso. Porque, na minha cabeça, o ganso poderia, sim, de repente, fazer essa função de pegar uma bola e enfiar uma bola. O ganso tem essa qualidade. Por mais que ele tenha 31 anos, acho que no Santos Futebol Clube, de repente, a gente poderia resgatar o bom futebol do ganso. É a minha opinião, né? Vocês aí... Na moral, eu respeito a opinião de vocês. Mas a minha opinião é essa, né? Porque hoje a gente está precisando demais de um cara ali no meio de campo que, mano, municia os nossos centroavantes. E a gente não tem. O Pirani tem outras características na minha visão. Vamos falar do Lucas Braga. Hoje não foi bem o Lucas Braga, mano. Mas não deixou de correr, né? Não deixou de lutar. Então, deixar aqui é uma nota 4 para o Lucas Braga. Agora é o seguinte. Vamos para o destaque do jogo que, na minha opinião, Marcos Guilherme entrou muito bem. Não errou um passe, se apresentando a todo momento. Inclusive, se apresentava sozinho, Jean Cabola vacilando e não tocava. Virava o rosto, tocava no Pará, tocava no Madison, e o moleque tentando se movimentar a todo momento. Então, assim, parabéns, Marcos Guilherme. Uma ótima estreia. Continua trabalhando, mano. Parabéns de verdade. Continua trabalhando aí. Porque se você mostrar esse futebol, eu não dou dois jogos para você virar titular. Não vai ser dois jogos, mano. Inclusive, não sei se, de repente, a torcida já vai querer, mano, esses caras aí como titular, porque, na moral, a gente produz muito pouco, mano. Vamos falar do Madison, né? Entrou muito tarde no jogo, mano. Na minha visão, teria que ter entrado mais cedo. Naquele momento ali que o Pará errou, o namorado já sacava, mano. Não, vem, vem, mano. Pelo amor de Deus. Vem. Vem porque não dá, mano. Não dá. Porra, todo jogo, cara. Todo jogo. Você é um negócio que é um erro aqui, um outro ali. Não, mano. Todo jogo tem erro do Pará, mano. Aí não dá, mano. Aí não dá. Não tô aguentando. Não tô segurando mais a onda. Acho que eu era o único aqui que tentava segurar a onda, mas só que não tá dando mais, mano. E agora, mano, o Ângelo não dá pra avaliar. Ângelo não dá pra avaliar. Marcos Leonardo não dá pra avaliar. E aí é o seguinte, o Alisson foi recuado pra zaga, né, mano? Teve uma modificação ali. Mas só que é o seguinte, o Santos até controlou um pouco mais o jogo. Um pouquinho mais de segurança ali. Porém, rapaziada, essa posse de bola enganosa. Então, essa, esta foi a minha avaliação individual de cada um. E agora chegou o momento da reflexão. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu sou muito questionado aqui porque eu apoio demais. Inclusive, mano, eu tenho uns caras que me zoam demais. Fala, olha lá o iludidão. Olha lá. Mas, mano, eu sou um cara que, porra, eu venho da torcida, do apoio, mano. Então, eu tenho esse lema no meu coração de apoiar sempre os 90 minutos, tá sempre apoiando. E aí sim, criticar depois do jogo. Mas só que aqui no canal, eu não estou lá no estádio, né, mano? E eu preciso transparecer aqui, preciso transparecer o que a torcida está sentindo neste momento. porque, mano, a gente vem aqui, a gente traz as ideias da torcida, solta aqui pra vocês. E aí, mano? Porque, na moral, esse canal aqui, eu sou o porta-voz, mas é um canal de opinião da torcida. A gente pega aqui, dá uma olhada no que a torcida está sentindo. E aí sim, eu preparo o conteúdo pra soltar aqui pra vocês. E, mano, hoje, mano, na moral, é um jogo tão bizonho, mano, que olha, mano, sabe qual que é o sentimento, mano, da torcida neste momento? Eu não quero nem soltar o meu aqui, porque eu sou um cara que eu seguro ainda a onda. Mas eu quero soltar pra vocês aqui ao vivo qual é o sentimento do torcedor neste momento de ver um jogo desse, mano. da gente dar três gols. Então, segura aí. O sentimento, mano, é esse aqui, ó. 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 Essa é a cara do torcedor do Santos Futebol Clube. E aí é o seguinte, eu fico aqui, né? Vamos lá, vamos apoiar e tal, vamos lá. Mas só que é o seguinte, eu tenho que vir aqui e mostrar o que a torcida está sentindo. Então, na moral, hoje, todo torcedor santista está se sentindo, mano, um palhaço, inclusive eu. hoje, inclusive eu. Porque, na moral, mano, eu respiro essa porra. Às vezes, eu vou dormir três horas da manhã tentando, mano, fazer conteúdo, tentando, tá ligado? Motivar esses caras ao máximo. E aí, eu ganho um jogo desse aí. E a torcida inteira. Então, essa é a mensagem aqui pra vocês nesse vídeo. Porque, mano, na moral, hoje sim, hoje sim, eu me senti um palhaço, mano. Tchau. 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 Tchau.